E agora, junto com a gente, está ele aqui, o Leandro Elias. Eu já devia tê-lo aqui, deixa eu ver se eu já... Já me agirei. É tudo assim, é tudo muito certinho, né? Aqui, tá aqui ele. Achei, achei o menino. Aí, como é que ele tá? Ó, de segunda-feira, ó, com coisinha linda. Sexta-feira eu trombei com ele no corredor, até falei, Leandro, mas você tá bonito hoje, hein, menino? Onde você vai? Assim pra vir trabalhar? Eu fico muito feliz. Bom dia, Tati, bom dia, Totó. São seus olhos, Tati, são seus olhos que me acham bonito, assim, numa sexta-feira. Hoje é segunda. Como vocês estão? Foi aqui na sexta. Ah, foi na sexta que foi. Mas hoje ele tá lindo também. Tá bom, tá bom. Bom dia, Leandro. Vamos lá. Vamos começar com a nossa coluna social do Jornal do Povo de sábado, que você preparou com muito carinho. Só gente bonita, hein? Parabéns. É, a coluna desse sábado tá recheada, tá cheia de gente bacana. E a gente começa aí, né, parabenizando a cabeleireira Karina Meneghelli, que festejou no sábado mais um aniversário. Quem tá vendo aí, tá vendo a foto da Ana Paula Tomé, que é a arquiteta, que tá participando agora de um quadro aqui no A Casa é Sua. Toda semana ela tá trazendo dicas de arquitetura, decoração aqui pra gente. Então é bem legal. É uma oportunidade super bacana pra quem aí tá pensando em reformar, ou quer dar cara nova na casa. E a Ana Paula é uma excelente profissional, então ela vai agregar muito, trazer muitas dicas aqui pra gente. Seguindo aqui também a nossa coluna, aniversário no... Hoje, quem comemora aniversário é a Marielle Vilela. Ela que tem essa família linda aí, como vocês estão vendo, esses filhos, esse marido, toda uma família linda, linda, linda. E a gente deseja aí felicidades, que ela possa repetir essa data por muitos e muitos anos ao lado dessa família linda que ela construiu aí ao lado do marido. Tem muita coisa bacana também na coluna. A gente vai falar agora da nossa querida Laélia Mesa, que tá comemorando hoje também mais um aniversário, com muita elegância, sorriso. Esse sorriso que vocês estão vendo aí na foto é a marca registrada da Laélia, que tá comemorando o aniversário aqui. Hoje, com muita gratidão, muita saúde, muita felicidade. A gente só deseja coisas boas no caminho dela e que essa data possa se repetir muito e muito mais. No domingo, ontem, gente, foi a vez do empresário Alexandre Godinho, esposo da Karina Varone, comemorar mais um aniversário. Essa foto já diz tudo que eles estão... que é uma família linda que eles construíram juntos. A gente deseja um feliz aniversário com o Alexandre, Karina. Um super beijo e a gente deseja vida longa pra essa família maravilhosa. Olha, na sexta-feira a gente teve uma inauguração super legal aqui em Três Lagoas, que foi a inauguração da Boreal, que faz parte do grupo Riveza. É uma loja especializada em produtos aquáticos aqui na cidade. Fica ali próximo ao shopping. A gente teve a inauguração na sexta-feira. A gente deu uma passadinha por lá pra conferir. A loja tá linda, cheia de novidades, cheia de coisas legais. Então vale a pena pra quem... E ainda mais aqui na cidade faz muito calor. A gente tem muito... tem rio em volta, tem muitos ranchos. Então vale a pena conferir, que é uma novidade super legal aqui pra nossa cidade. Ai, nosso querido Vanderlei Duarte, que também comemora aniversário essa semana, no próximo dia 26. Ele é figura carimbada nas nossas colunas. Ele também tá aqui abrilhantando. A gente tá desejando um feliz aniversário. E essa semana também na coluna a gente tem o filho dele, o Rodrigo Duarte, que também comemora aniversário amanhã. Então aí é um parabéns em dose dupla pra pai e filho que estão comemorando idade nova nessa semana. E a gente deseja tudo de melhor pra eles. A Merighele, a Karina, a cabeleireira maravilhosa, que a gente já falou aqui, comemorou ontem, ao lado de amigos, familiares, e recebeu o carinho de todos os clientes, talentosíssima, completou mais um aniversário. Um super beijo, Karina, e que você possa comemorar e aproveitar muito essa data aí que você merece. A oftalmologista Alexandra Passarelli, lá da Cristal, e também tá comemorando aniversário hoje. Uma profissional excelente que a gente tem aqui na nossa cidade. Todo mundo conhece, referência. Recebe os parabéns de amigos, familiares, da nossa coluna, de todos nós. Um super beijo carinhoso. Feliz aniversário. A empresária Dora Sanches também tá na nossa coluna, nesse final de semana, comemorando aniversário no próximo dia 24. Elegante, sempre sorridente, simpática. A gente deseja feliz aniversário, muito carinho, muito amor, muita paz, muita saúde, nesse novo ciclo aí, que se inicia. Rodrigo Duarte, filho do Vanderlei, que a gente acabou de falar, comemora amanhã aniversário. Então, aniversário de pai e filho, essa semana na nossa coluna social. E a gente deseja só coisas boas pra ele também, assim como pro pai. Maravilha, viu? Aí, coluna social, Jornal do Povo, não deu pra perder. Muita gente legal, muita gente bacana. E só pra gente arrematar, a gente também teve essa semana no social, a Mônica Mix também já tá cheia de novidades, pro outono e inverno, a gente teve lá na semana passada, num coquetel de lançamento da coleção da Santa Lola. Então, você que é antenada em moda, sapato, bolsa, a loja já tá recheada, da minha amiga Camila, já preparou muitas novidades, então é só passar por lá, que tem muita coisa bacana.